O maior desafio é encontrar medidas que possam elevar a produtividade da economia brasileira. Do seu setor público, a eficiência do setor público, nos serviços que prestam a coletividade, nos investimentos que decidem promover, e do setor privado também. Esse é o grande desafio. Agora o problema, posso falar uma coisa rápida? Nós já tivemos, na minha época existiam lá até a Constituição, havia um imposto único sobre combustíveis e lubrificantes, havia um imposto único sobre energia, havia um imposto único sobre telecomunicações. O produto desses imposto era necessariamente para ser dirigido a investimentos. Eles foram amalgamados em uma légea geral, que foi para várias outras coisas, inclusive custeio. Parte desses recursos que são discrecionários do governo, os custeios foram eliminando, praticamente reduzindo o investimento. Pode falar, cara.